Chegou a nova dança Dança do cavalinho, todo mundo vai fazer E dança em agosto, chega mais pra reparar A mulher se prepara pra no cavalinho montar E dança em agosto, chega mais pra reparar A mulher se prepara pra no cavalinho montar Ela vai montar Eu disse, vai de cavalinho, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no peixinho Eu disse, vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no peixinho Eu disse, vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no peixinho Odisse, vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no peixinho Dança, dança, dança o carro, vai Esse aqui é o maluquinho da pisadinha, é 2016 É nóis, estourado É nóis, mané Vem dançar comigo Chegou uma nova dança que o Brasil quer aprender Dança do cavalinho, todo mundo vai fazer Chegou uma nova dança que o Brasil quer aprender Dança do cavalinho, todo mundo vai fazer Vem dança em agosto, chega mais pra reparar A mulher se prepara pra não cavalei montar Vem dança em agosto, chega mais pra reparar A mulher se prepara pra não cavalei montar Ela vai montar Odisse, vai de cavalinho, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no peixinho Odisse, vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no peixinho Odisse, vai de cavalinho, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no peixinho Odisse, vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no peixinho A moda agora é, o pai do cavalinho, é uma lã que dá pisadinha, e tamo junto Desce, desce, desce gatinha, e vai descendo com a mundinha empinadinha Sobe, sobe, sobe gatinha, e vai subindo que você é safadinha Desce, desce, desce gatinha, seu maluco da pisadinha, vem nessa cachorra, vem Bora, Pernambuco Essa noite eu vou sair, e o que eu quero é me divertir Essa noite eu vou zoar, e com as gatinha na porta de um bar Essa noite eu vou sair, e o que eu quero é me divertir Essa noite eu vou zoar, e com as gatinha na porta de um bar Eu disse, desce, desce, desce gatinha, e vai descendo com a mundinha empinadinha Sobe, sobe, sobe gatinha, e vai subindo que você é safadinha Eu disse, desce, desce, desce gatinha, e vai descendo com a mundinha empinadinha Sobe, sobe, sobe gatinha, e vai subindo que você é safadinha O que eu quero é me divertir, e com as gatinha na porta de um bar Essa noite eu vou sair E porque eu quero é me divertir Essa noite eu vou zoar E com as gatinhas na porta de um bar Eu disse desce, desce, desce gatinha E vai descendo com a bundinha empinadinha Sobe, sobe, sobe gatinha E vai subindo que você safado Eu disse desce, desce, desce gatinha E vai descendo com a bundinha empinadinha Sobe, sobe, sobe gatinha E vai subindo que você safadinha Dança gatinha, essa aqui é a maluquinha da pisadinha É moral, estourador Lá vem ela A coisa mais incrível do mundo Ah, chega minha manjuba Vem, 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 olha como ela dança Ela se fica de olho, ó Ela me tá me provocando Subestumando o que não é Dizem que eu que não era homem Pra apagar o fogo dela Tá doida, é? Não sabe o que tu tá perdendo Tá doida, é? Eu venho aqui, tô me escondendo Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona Lá vai ela, lá vai ela Pega, pega Uau! Ai! Tchau! Minha anaconda tá maluquinha Elas querem, elas gostam Então pede, vai Ah, 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 oh É de São Paulo Vanderilson CD Ela me tá me provocando Subestumando o que não é Dizem que eu que não era homem Pra apagar o fogo dela Tá doida, é? Não sabe o que tu tá perdendo Tá doida, é? E vim o que eu tô escondendo Tá doida, é? Não sabe o que tu tá perdendo Tá doida, é? E vim o que eu tô escondendo Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona O solinho mais louco do momento Cachorro Diretamente da Jamaica Ele O que é na coda Vestinha na faculdade O maluquinho da pesadinha Espelho, espelho meu É de São Paulo Vanda Wilson, C.T. Tem alguém mais moleque do que eu? É Na pecinha Em faculdade E não importa Eu tô sempre na moda E tiro foto Mando no zap zap E ela diz que eu fico top Estouro da cidade Espelho, espelho Me diz como eu estou Bonito, solteiro Gostoso e pegador E se deu mole eu te pego Até no elevador É no cinema, no carro Quero fazer amor Espelho, espelho Me diz como eu estou Bonito, solteiro Gostoso e pegador E se deu mole eu te pego Até no elevador É no cinema, no carro Quero fazer amor E você é maluquinho da pesadinha É novidade Vem, vem Feche na faculdade Na festinha Na festinha No faculdade Não importa Tô sempre na moda E tiro foto Mando no zap zap E ela diz que eu fico top Estouro da cidade Espelho, espelho Me diz como eu estou Bonito, solteiro Gostoso e pegador E se deu mole eu te pego Até no elevador É no cinema, no carro Quero fazer amor Espelho, espelho Me diz como eu estou Bonito, solteiro Gostoso e pegador E se deu mole eu te pego Até no elevador É no cinema, no carro Quero fazer amor Ei Vem fazer amor Comigo, vem Isso é maluquinho da pesadinha Tamo junto, Zé É sabadão, fim de semana chegou Ou vai rolar a farra na chagrada do meu avô É sabadão, fim de semana chegou Ou vai rolar a farra na chagrada do meu avô Fim de semana, na chagrada do meu avô Os grupos do WhatsApp Todo mundo tá falando E vai ser diferente É só o que tão comentando A galera tá no clima Tá tudo esquematizado Vai ter farra na chagrada Todo mundo convidado Regulei o paredão Já comprei a bebida Mandei, enchei a piscina E convidei as meninas Sou a selecionada As mais top que existem E pras paniquete Eu já mandei um convite É sabadão, fim de semana chegou Ou vai rolar a farra na chagrada do meu avô É sabadão, fim de semana chegou Ou vai rolar a farra na chagrada do meu avô É de São Paulo Mandei, enchei o CD Ei, cê maluquinho da pesadinha Farra, farra na chagrada do meu avô Regulei o paredão Já comprei a bebida Mandei, enchei a piscina E convidei as meninas Sou a selecionada As mais top que existem E pras paniquete Eu já mandei um convite É sabadão, fim de semana chegou Ou vai rolar a farra na chagrada do meu avô É sabadão, fim de semana chegou Ou vai rolar a farra na chagrada do meu avô Eu disse é sabadão, fim de semana chegou Vai rolar a farra na chagrada do meu avô É sabadão, fim de semana chegou Ou vai rolar a farra na chagrada do meu avô Pro-live musical Uh, tamo junto, parceiro Isso aqui é maluquinho da pesadinha, hein É nóis Estourador Ei, mané Uh, música nova, hein Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho É de São Paulo Van de Ilson, CD Ah, predeiro vagabundo Eu me lasco ele na sombra Uh Eu faço a massa Carrega a telha Esse som que tá queimando a minha orelha Levo o tijolo Furo o buraco Cinquenta quilos de cimenta que é mato Sou bronzeado Como sarado Academia eu já faço aqui no trampo Sou bronzeado Como sarado Academia eu já faço aqui no trampo Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho Ah, predeiro cachorro Eu me lasco ele na sombra Comendo a quentinha, né? Ah Eu faço a massa Carrego a telha Esse sol que tá queimando a minha orelha Levo o tijolo Furo o buraco Cinquenta quilos de cimenta que é mato Sou bronzeado Como sarado Academia eu já faço aqui no trampo Sou bronzeado Como sarado Academia eu já faço aqui no trampo Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho Eu tô ralando no só quente Enquanto o meu predeiro Só não desempenho Só não desempenho Oh Vá Uh Ei, cê maluquinho da pisadinha O estouro do Brasil Vá Uh É o som, paparedão Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim É de São Paulo, Vambemilson CB A música que nunca dá escuado Desde pequeno, meu espelho é papai Me vivo imitando tudo, tudo que ele faz A mãe me falou, quando você, quando eu crescer Querem ser igual o Nando, rapariguerim fino Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Isso é maluquinho da pisadinha Ô, música sem escuado Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Desde pequeno, meu espelho é papai Me vivo imitando tudo, tudo que ele faz A mãe me falou, quando você, quando eu crescer Querem ser igual o Andinho, peito de aço Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim Rá, rapariguerim, rá, rapariguerim Papai é rapariguerim, eu sou rapariguerim Escuta a boca de CD Sou maluquinho da pisadinha A pisadinha mais gostosa do Brasil Estoura! Vai! Diretamente da Jamaica O meu solinho inconfundível Ei, escute aí Ei, sumir que chegou pra ficar A pegada é bem diferente Eu quero ver todo mundo dançar Vai tremer até o paredão E a galera pra lá e pra cá Vem na pegada do meu maluquinho Ei, solinho, vai você balançar É de São Paulo Vanderilson CD Ai, cachorro Ei, escute aí Ei, sumir que chegou pra ficar A pegada é bem diferente Eu quero ver todo mundo dançar Vai tremer até o paredão E a galera pra lá e pra cá Vem na pegada do meu maluquinho Ei, solinho, vai você balançar Vai! Vai! Ô, maluquinho da pisadinha Vai! 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 O maluquinho da pisadinha mais estourado do momento Escuta, mané! É! Vem ele! O meu bebê O maluquinho da pisadinha É na pegada, é na pegada No forró do Zé Beteu Eu avistei o Befim Ele dançava esquisitinho Porque dançava mole-moli No forró do Zé Beteu Eu avistei o Befim Ele dançava esquisitinho Porque dançava mole-moli Mole-moli-moli-moli-moli-moli-moli Porque dançava esquisitinho Mole-moli-moli-moli-moli-moli-moli Ele dançava esquisitinho Ele tava bebo, ele tava doido Ele tava bebo, bebo, bebo doido Ele tava bebo, ele tava doido Ele tava bebo, bebo, bebo doido Mole-moli-moli-moli-moli-moli-moli Porque dançava esquisitinho Mole-moli-moli-moli-moli-moli-moli-moli Ele dançava esquisitinho É de São Paulo, Vanderilson CD, acorda bebe Eita maluquinho da pisadinha, estourado Ah, 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 esse solinho eu fui buscar na Jamaica, só tem eu, mas ninguém No forró do Zé Beteu, eu avistei um bebim Ele dançava esquisitim, porque dançava molim, molim No forró do Zé Beteu, eu avistei um bebim Ele dançava esquisitim, porque dançava molim, molim Molim, 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 molim Porque dançava esquisitim, molim, 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 molim Ele dançava esquisitim, ele tava bebo, bebo, bebo doido 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 Mole, 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 mole Porque dança é mais esquisitinho Mole, 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 mole Ele dança é mais esquisitinho Ei mamão, é maluquinho hein O cara que canta fora desse quadro Chupa Toma essa Toma mais um Oh, maluquinho da pisadinha Homenagem a Santinha É Dança, dança, dança pisadinha Vem, vem, me vem com o maluquinho Gostaram no meu zap, comentaram na galera Todo mundo tá falando desse vídeo dela Agora que é cessando, diz o que que aconteceu Falando pras amigas, esse circo se fechou Ela fazendo amor, eu dentro de uma van 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 Tudo, puta, tudo, puta, disse Tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta É de São Paulo Vanderilson C.V. Ei! Ai Santinha de plantão O maluquinho da pisadinha Sola, 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 sola que eu gosto A escandada, a escandada Gostaram no meu zap, comentaram na galera Todo mundo tá falando desse vídeo dela Agora que é cessando, diz o que que aconteceu Falando pras amigas, esse circo se fechou Ela fazendo amor, eu dentro de uma van Eu disse tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta Eu disse tudo, puta, tudo, puta Eu disse tudo, puta, tudo, puta E eu quero, ai, vai, vai, vai lá pisadinha Louquinho, hein, estourado, é nóis Olha o facinho, vai Ei, tem mais um A Agora é, pra as novinha, preste atenção Ela é espetacular, a mulher é camassuta E sem mais do palco ela depende uma conduta Ela é espetacular, a mulher é camassuta E sem mais do palco ela depende uma conduta É trava, segura, deles que gostosura É trava, segura, deles que gostosura Ela é espetacular, a mulher é camassuta E sem mais do palco ela depende uma conduta Ela é espetacular, a mulher é Kama Sutra Em cima do palco ela depende de uma conduta É trava, segura, deles que gostosura É trava, segura, deles que gostosura Ela é espetacular, a mulher é Kama Sutra Em cima do palco ela depende de uma conduta Pode chegar, deixa eu se lamuzar Pode chegar, deixa eu se lamuzar Ela é espetacular, a mulher é Kama Sutra Em cima do palco ela depende de uma conduta Vai tarada Ela gosta, então vem com o maluquinho, vem É de São Paulo, quando Wilson se vê Ela é espetacular, a mulher é camassuta E sem mal do pau, ela depende de uma conduta Ela é espetacular, a mulher é camassuta E sem mal do pau, ela depende de uma conduta Retrava, segura, eles que gostosura Retrava, segura, eles que gostosura Ela é espetacular, a mulher é camassuta E sem mal do pau, ela depende de uma conduta Ela é espetacular, a mulher é Kama Sutra Em cima do pó que ela depende uma conduta Retrava, segura, beleza que gostosura Retrava, segura, beleza que gostoso Se pode chegar, deixa se lambuzar Pode chegar, deixa se lambuzar Ela é espetacular, a mulher é Kama Sutra Em cima do pó que ela depende uma conduta Ela é espetacular, a mulher é Kama Sutra Em cima do pó que ela depende uma conduta Espetacular, a mulher é Kama Sutra E sem mal do copo ela defende uma conduta É maluquinho da pisadinha Só na sacanagem Estourou papai Bora minha Bahia A gasolina tá demais aparecendo que é ouro Aumenta o mês passado, agora aumento de novo Eu vou ter que botar algo pra o meu tanque encher Se eu boto gasolina, não sobra nem pra comer Quando eu chego lá no posto eu vi logo as gatinhas Hoje eu não quero gasolina Eu disse bota algo aqui Vem bota algo aqui Vem bota algo aqui pra meu ponteiro subir Eu disse bota algo aqui Vem bota algo aqui Vem bota algo aqui pra meu ponteiro subir Eu disse bota algo aqui Ei bota vai Eu disse bota algo aqui pra meu ponteiro subir Eu disse bota algo aqui pra meu ponteiro subir Ele quer voltar A gasolina tá demais aparecendo que é ouro Aumentou mês passado, agora aumentou de novo Eu vou ter que botar algo pra o meu toque encher Se eu boto gasolina, não sobra nem pra comer Quando eu chego lá no posto, eu de logo a gatinha Ei, hoje eu não quero gasolina Eu disse, bota algo aqui, bota algo aqui Eu disse, bota algo aqui, bota algo aqui Eu disse, bota algo aqui Eu disse, bota algo aqui Eu disse, bota algo aqui É de São Paulo, vando isso você vê Eu falei álcool, não confunda, álcool Sucesso 2016 Eu disse, bota algo aqui Bota algo aqui Bota algo aqui pra meu ponteiro subir Eu disse, bota algo aqui 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 Bota algo aqui pra meu ponteiro subir O solinho diretamente da Jamaica É maluquinho da pisadinha Estourei Ah, ah, ah Ei, filho rapariga, vem Ah, filho da peste, passa Uh, atinho, diga não, diga não É, ô maluquinho da pisadinha 2016, hein Estoura Esse filho de rapariga De paizinha me chama Eu vou lá no ratinho Fazer DNA Filho de mulher Que se deita com todo homem Como é que esse cara Vai ganhar meu sobrenome E esse filho é seu A mãe dele me liga Não posso acreditar Meu filho é filho de rapariga Eu disse, filho de mulher Que mora no cabaré Porque que ele é Filho de rapariga Eu disse, filho de mulher Que mora no cabaré O que que ele é É filho de rapariga Eu disse, filho de mulher Que mora no cabaré É filho de rapariga O que que ele é É filho de rapariga Ah, ratinho, não faça isso Ah, filho de rapariga Uh O maluquinho da pisadinha É de São Paulo, Wander e o seu CD Esse filho de rapariga de paizinha me chamar Eu vou lá no ratinho fazer DNA Filho de mulher que se deitar com todo homem Como é que esse cara vai ganhar meu sobrenome? E esse filho é seu, a minha viva me ligar Não posso acreditar Filho é filho de raparigoso e filho de mulher que morar no cabaré Por que que ele é? Vai, vai, vai com a pisadinha O maluquinho da pisadinha não é Tchau, 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 tchau